E em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o alvo dos criminosos foi um escritório de engenharia civil. Mais de 3 mil reais em equipamentos e ferramentas da empresa foram levados, olha só. Quando o Alessandro chegou para trabalhar no início da manhã, encontrou tudo mexido. É uma das piores cenas que a gente pode ter na vida. Nosso local de trabalho é a mesma coisa que a nossa casa, você chegar na nossa casa e encontrar tudo revirado. É a pior sensação, uma sensação de impotência. Foram levados mais de 3 mil reais em ferramentas e equipamentos da empresa. Vai fazer falta? Muita falta, com certeza, mesmo porque é o nosso equipamento de trabalho, que a gente lutou para conseguir. E infelizmente o mundo está nisso daí. A cada dia vai crescendo mais essa criminalidade. Então o que a gente pode fazer é pedir as autoridades para correr atrás, não só para a gente, mas por muitas coisas que vêm acontecendo no dia a dia. Câmeras de uma casa vizinha podem ajudar a identificar o suspeito. Até agora, ninguém foi preso. O policiamento, assim que eu acionei, vinha era imediato. Mas, infelizmente, nada puderam fazer. Agora nós pedimos a câmera da vizinha aqui, que ela já nos liberou. Agora só para a gente poder assistir e entregar as autoridades. E torcer para poder identificar algum dos bandidos ou ter o histórico de algum deles. Eu queria só colocar essa imagem da empresa, do escritório de engenharia, só para vocês poderem perceber que os bandidos estão roubando. Nós demos o exemplo agora, há poucos minutos, de uma grande empresa de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Ou seja, empresa espalhada pelo Brasil inteiro, com grandes galpões, etc, etc. Esses mesmos bandidos, são os mesmos, não é a mesma pessoa, mas é o mesmo agente, vocês me entendem? É o mesmo agente, é a pessoa que tem a mesma ideia. Eles roubaram essa empresa de engenharia aí. Anteriormente roubaram aquele bar lá no sul de Minas, aquele restaurante. Roubaram essa empresa. E o que eles levaram no bar? Não levaram dinheiro. Não levaram dinheiro. Levaram bebida, levaram isqueiro, levaram cigarro, que é o que vai ser o dinheiro dele amanhã, do dono do proprietário amanhã. Aí vão na empresa de engenharia, não levaram dinheiro. Mas levaram a ferramenta do cara, que inibe, desse senhor inibe a capacidade que ele tem de trabalhar. Quando eu venho falando isso com vocês aqui há algum tempo atrás, meus amigos, e vocês podem dizer se eu estou mentindo ou se eu estou sendo oportunista no comentário, mas eu venho dizendo há muito tempo atrás que as pessoas estão sendo roubadas no seu patrimônio imaterial. Eles estão sendo roubados na sua esperança. Estão tirando de nós a vontade de ir para o trabalho. Estão tirando de nós a vontade de ir para o médico. Estão tirando de nós a vontade de ir e vir, porque a gente vai trabalhar. Eu já passei por isso aí. Lá em Macaé eu passei por isso aí. Eu tinha um supermercado lá e cheguei para poder habitar. Estava lá escancarada a porta. Levaram o que quiseram levar. E falaram, e aí o que você quer fazer? Eu fiz nada. Aqui em BH, arrombaram meu carro e levaram minha mochila e ir embora. Sem nada dentro. Eu tive um prejuízo de quase mil reais para trocar um vidro num carro. Então eu queria pedir encarecidamente às autoridades que respondessem. Por favor, vocês precisam responder. Porque a gente quer confiar em vocês cada vez mais. Vocês precisam responder. Sem resposta, o silêncio depõe contra vocês. A gente continua.